Olá, vamos dar uma olhada na pauta da semana aqui na Câmara? O principal destaque do plenário é a medida provisória que prevê uma linha de financiamento para as Santas Casas com recursos do FGTS, uma estratégia para salvar esses hospitais filantrópicos da pesada crise financeira que eles atravessam. Outra medida provisória na pauta cria 164 cargos comissionados no Ministério da Segurança, mas a SMP perde a validade nesta quarta e ainda precisa ser analisada pelo Senado. Pode ser votado ainda o projeto que muda a política nacional do turismo e libera para estrangeiros o controle acionário das empresas aéreas nacionais. Também na pauta duas sugestões de mudanças no texto principal do projeto que obriga a inscrição dos consumidores no chamado cadastro positivo. O projeto foi aprovado em maio e pretende dar uma nota de crédito que vai avaliar a chance de cada consumidor ser inadimplente. Tem sessão do Congresso na quarta-feira para analisar 16 vetos presidenciais. Entre eles, um veto ao projeto que aumentou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Nas comissões, a Comissão de Ciência e Tecnologia discute o uso de inteligência artificial no setor produtivo. A Comissão de Direitos Humanos discute o comportamento e práticas de sociopatas como violadores dos direitos humanos. E a Comissão Externa sobre as Bacias de Rejeitos de Mineração em Barca Arena, no Pará, vai apresentar o relatório final. O Conselho de Ética tem reunião marcada para instauração, apresentação e votação de pareceres finais em diferentes processos contra cinco deputados. A gente acompanha tudo de perto e você confere tudo com a gente aqui pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Boa semana! Tchau! Tchau!